Eu te amo, meu Brasil, eu te amo, meu coração é verde, amarelo, velho, velho Toda massa faz tremer o chão por onde passa Traça o itinerário com a ruaça Caça um bando de gente que é uma farsa Que sempre nos cansa, nos dá ânsia Pois tá, vou fazer da língua brasa Falar dos miseráveis de gravata que trapaça Que é tido por toda circunvizinhança Como aqueles que só nos causam repugnância Na verdade nossa imagem é violenta Porque o poder público não liga pro problema Tão mais preocupado transportando a maleta Tão mais ocupado pondo um ensalão na meia Pena, muitos tão jogados na sargenta Cena, mil assassinatos por quinzena Tudo culpa do avarento e picareta Com esses predicados de sopra pra natureza Quem são esses que nos faz de imbecil? Faz de imbecil, que nos faz de imbecil? Sai nos santinhos com uma pose gentil Pose gentil, sempre pose gentil Dinheiro é nosso e eles fazem o desvio Fazem o desvio, sempre fazem o desvio Pragas que cheiam que comem nosso plantio Nosso plantio, sempre o nosso plantio Olha, esses elementos nunca molha Mesmo se foi preso o cara é solto em meia hora Muito ao contrário foi o sujeito na loja Preso porque pôs um sabonete na sacola Só que essa culpa para o povo também sobra Que vende o voto por um metro de lajota Quero saber quem foram esses patriotas Que eles merecem ganhar óleo de peroba Eu sei que é ilegal usar esse capital Mas é muita grana, vou fazer campanha eleitoral Afinal, nesse orçamento ia pra um hospital Pra cuidar de crianças que tem síndrome de Down Vão subir de degrau, vão ser o maioral Ser leal, isso não dá cargo presidencial Imoral, tô acostumado com essa coisa e tal Eu sou teatral, é assim que engano o pessoal Quem são esses que nos faz de imbecil? Faz de imbecil, que nos faz de imbecil Sai nos santinhos com uma pose gentil Pose gentil, sempre pose gentil Dinheiro é nosso e eles fazem o desvio Fazem o desvio, sempre fazem o desvio Tragas que cheiam que comem nosso plantio Nosso plantio, sempre o nosso plantio O seu mandato já está por um fio Todo civil já conhece muito bem seu perfil Esse mesmo que elegemos para o nosso feitio Que demos confiança e enchemos de elogio Agora vem com essa atitude infantil Querer brincar com a gente, não somos bonecos da Playmobil Ainda a lenga que sofreu fake news Ganhando mensalmente propina de cem mil Seja quem for ou que estiver por trás Eu sei que aqui já está demais Você nos traga essa conduta Suas ideias prometidas não foram cumpridas E um menino de rua vive numa da loucura E ninguém faz coisa alguma Na minha candidatura, esporte, lazer, cultura Vai ser essa a abertura e posse da prefeitura Juntos vem a falcatrua e a volta da ditadura Pra tentar aplicar censura no rap que o denunciou Quem são esses que nos faz de imbecil? Faz de imbecil, que nos faz de imbecil Sai nos tantinhos com uma pose gentil Pose gentil, sempre pose gentil Dinheiro é nosso e eles fazem o desvio Fazem o desvio, sempre fazem o desvio Tragas que cheio que comem nosso plantio Nosso plantio, sempre o nosso plantio Tragas que cheio que comem nosso plantio